Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console E o cupom LARAP Amigos, agora também inclui a World Mousepad Tudo que você precisar de mousepad Qualquer modelo, qualquer estilo Você vai encontrar aqui usando o cupom LARAP 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mousepad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu com 10% de desconto Usando o cupom LARAP Deu nice Cara, são muitas entradas e muitas saídas Tem que vir para cá para o outro lado Então o que é que quer dizer Quer dizer que em uma dessas entradas aqui Eu vou achar alguma coisa que vai me fazer Subir pelas paredes Não no sentido que vocês estão imaginando agora Mas eu vou subir aqui Subir aqui Passar para cá E vir para cá Me enfrentar um bicho aqui Porque aqui tem cara de arena Entendeu? Não, não Quer que eu repita? Se quiser eu repito Vamos lá, BD Não tem a mesma questão Cara, então O Alok vai fazer parte do Free Fire Ele vai virar um personagem O que é que o pessoal assistiu? Um milhão? 500 mil Da última vez que eu tinha visto Estava 758 mil Agora não dá tempo de repetir Ou você assimilou Ou você não assimilou Me perdoe aí pelo vacilo Eu vou no high ground Vou testar a sorte aqui no high ground Cara, tipo Eu não sei se eles transmitem só No YouTube Ou não Mas No Se foder Foi até perto por que, Toff? Toff 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 Não chegou o que? O Roosevelt Eu não entendi Tem quantas pessoas vendo, Nando? Fala, viado Cara, se eu vim para cá Só pega um pouco Quer dar uma olhada? Tá legal, BD O que que é? Uhum Purzel Purzel Obrigado, Debra Caralho De jeito pra caralho, viado Cedo 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 Porra Porra É sério que tem cara de encrenca? Porra É sério que tem cara de encrenca? Não Não É sério que tem cara de encrenca? Não 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 Cedo 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 O que você está dizendo, Daniel? Saiu ontem o jogo, Rubi. Então, aquele ali a gente já veio pra cá. Se a gente tem que vir pra cá... Ah não, a gente já matou esse cara já, na verdade. Preciso de ajuda. Vengança para minha irmã. Eu não lembro mal de peste que eu estava, viado. Está no mais difícil, viado. Não vale a pena, é relativo. Eu acho que a vida útil desse jogo não vai ser tanta. Tá ligado? Porque ele é um jogo gostoso. Você vai jogar ele por um bom tempo. Isso aí eu não vou mentir. Mas será que esse bom tempo vai pagar esses 200 e lá vai fundo que você vai comprar? Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, tem que ter backshave não, viado. Não tem. Pode ver... Não deixe ele se curar Pra frente Se esforça a mão Tem o cu, Amnésia Vai ser Anemesis, filho da puta Caralho, véi Toda vez eu vejo o nome desse filho da puta Amnésia vai se fuder Ilustrador, meu amor Cansment Cara, eu não sei, cara Eu tenho que pegar um dia e falar Caralho, eu quero assistir isso aqui Aí eu assisto a outro Aí eu Um dia, who knows Cara, ali é onde eu tava E aqui é onde eu tô Safe Não tem como levitar e controlar os inimigos Cara, levitar até agora não, Duarte Se tiver, vai ser mais pra frente Aqui tem o caminho Eles só vão e rir É, velho Kiko Comia no quarto Comia no chão Te comia na cozinha Te comia no salão Te comia no almoço Te comia no jantar Gato maldito Ah, eu tenho dois pontos, né? Tá tudo estranho, né? Tamo aí, amiga Tá ligado, né? Que a gente é brother Vai chegar a humilhar o Nando Não, o que é isso? O Head Se fuder, porra Que arremessa não é que não arremessa não Essa aqui eu gostei Essa aqui é o que? Cal Cara, eu vou pegar HP, velho Que eu sou um cara do bem Tô precisando Sempre safe Mandalorian Nunca vi não, ilustrador É bom? Tico Tico é um gato, o Rebelius E ele mia bastante Eu quero ver isso aqui Certo, aqui é o caminho, beleza? É porque esse aqui é o caminho da volta, né? Na verdade É o caminho que eu tava antes, pô O caminho que eu não vou conseguir voltar Ou seja, o caminho que eu vim do pedregulho Agora, agora eu me liguei Não sou dia 12 Cara, é de que? Eu não sei Não sei que porra é essa não Se eu falar que sei Eu tô mentindo Se eu falar que vou assistir É uma Uma probabilidade Cara, o bom de você ter o double jump É que você tiver caindo em um lugar alto Você dá outro pulo Quando as pessoas vieram para a América Nos torceram com elas Nós somos os antigos Mas há novos deuses na América Agora eles querem nos destruir E as guerras estão chegando Eu tenho um grande papel para você Shadow Moon Eu vou acabar com ele Já mandei o AD Deixa eu mandar esse AD de novo aqui Só para a gente ver se bate Um AD com o outro Beleza? Ô Kineficha Chego já, rapidão Vocês vão clicar no link da descrição Eu vou mandar o AD Se bater com o AD do Kineficha Ele vai ganhar um sub Se não Pau no cu do mundo E aí? O AD era o mesmo? Qual foi o AD? Kineficha, qual foi o AD? Cara, vocês sabem o que não bateu Vocês sabem o que não bateu Exato, não bateu O The Boys É o The Boys Beleza Não bateu Então Show O Bia Kineficha foi o AD American Gods Então já Vou falar o seguinte Agora sou eu e você Meu gostoso Nod Isso Obrigado Nod Pelo seu subonaldo Seja muito bem-vindo Eu quero uma chuva larápia Para o meu querido Nod Por favor Obrigado, viado Tamo junto, gay Eu quero saber o seguinte Cadê o Temiston? O Temiston tá aí? Temiston? Temiston Temiston Tá aí não, né? Ó o boss aqui Isso aqui vai ser boss Pode ser? Você é doido Cara, a transmissão cai é foda, velho Um milhão de pessoas Faço não Agora sou eu e você Meu gostoso Vai se foder Isso Tá, Císio Não Vai se foder, velho Obrigado pelo seu segundo mês, tá, Císio Obrigado, meu corno Derrubaram a live Como é que derrubaram a live, pô? Caramba, te manda a live do Tassio, por favor Obrigado, meu E aqui tem 13º para sub Cara, se for Você vai ter que dar sub duas vezes, né, velho Entendi Ai, ajuda Cara, se for Cara, se for É, ô, 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 Asura Como é que tá o título da live? Só pra eu ter uma noção Por favor Quatro, este fodeu, viu, o Kamikaze Obrigado, Duarte Obrigado pela informação Do título maravilhoso Maravilha, obrigado, Maria Show de bola Tá, perfeito, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo que aqui eu resolvo Obrigado, Maria Tá Cara, você vai fazendo aí pra que, viado? Deixa o portão ali pra aberto Live do almoço Pois é Vai fechar daqui a pouco Vai fechar daqui a pouco O Ryukai Marinha vai trazer alguma coisa ainda Caral! Não dá BD é puta Bau Vim pelo Free Fire Tamo aí Por que sua porta é azul? Cara, toda minha casa é azul, velho Que porta bonita A porta é por outro mundo Vai que chega o Aposta Vocês vão querer criar aposta? Vamos lá Vamos criar uma aposta aqui Vamos criar uma aposta bonita Vamos lá Será Que mato ele Até Deixa eu ver aqui Como é que poderia colocar Exclamação bet Vai aparecer no procedimento aí, Tiago Exclamação bet E putaria Fica tranquilo Obrigado, Maria Show de bola Aqui tá tudo resolvido Pode deixar aqui O resto é É garantido Fica tranquilo Obrigado, Maria Você vai fazer aposta, Crítico? Faz aí, então Faz a aposta aí, então Se matar na próxima Nando vai doar Trezentos reais Se fuder, Nando Pede aí, senão O que é isso? O que é isso? Caralho, pera aí, ele tá vazio o morcegão Não, era na próxima, né? É foda, velho Deixa eu só misturar aqui o feijão, o arroz Pra deixar o negócio bonito Deixar aquele prato enfeitado Pra gente poder fazer um procedimento People Fonpon O que é um procedimento People Fonpon? É aquela coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, nem eu mesmo Isso é uma nomenclatura que eu acabei de inventar Então foda-se, né? Você ligou? Feijãozinho preto, bonito Formoso Gostoso Quem não gosta do feijão preto? Porra do caralho, velho Quando era mais novo Vou contar uma história pra vocês aqui Quando era mais novo, eu achava que feijão preto era besouro É doideira Se tu matar nessa, vai ter 10 subs Quem é que vai me dar 10 subs? Nando? Igual de Nando, né? Eu nem te vi porque ele não conseguiu acertar o cara Deixa eu desligar aqui porque o ar que tá me deixando frio Cara, ele não conseguiu bater no cara, cara Já foram contas? Deixa eu tirar da tela a porta Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta da tela a hora que der Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta Tem que botar um comando aqui pra tirar a porta O que é isso? Caralho! Esqueci desse negócio! PORRA, RAPAIS! Tio Belo, por que você não vai tomar do seu cu? Tem condições? Não, não, não! Tio Belo, eu vou tirar do seu cu? Esqueciou... Aí seja... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ajuda, bebê! Ajuda, bebê! Agora, bebê! Ajuda, bebê! Se inscreva no canal. 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 Obrigado, Phil! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Saca! Meu grande companheiro Saga Senpai, obrigado pelo segundo meio de Subonesco, meu gay! Quero uma chuva agora pro Saga Senpai, por favor! Obrigado, meu gay! Obrigado, Saga! Caralho, velho! Me ajuda! Meu Deus, eu tô longe, velho! Porra! Pula, vai caralho! Por que essa câmera lenta do nada, velho? Por que a câmera lenta do nada, velho? Eu não entendi! Cara, eu não entendo quando ele faz isso! Eu bato e ele dá uma câmera lenta e ele não consegue pular depois de bater! Eu lembro de ter upado uma habilidade que aumentaria o meu... a minha cura, né? Eu acho! Eu gosto! 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 Eu gosto!